e olha eu aqui de novo sejam muito bem vindos ao universo trump hunter vambora da fuçada matamos o boss opa 4 de poção só e dar mais um lá e diretada para cá não tem nada a gente não vai abrir você encontrou meu irmão? não, eu vou procurar ele esse aqui tá melhor cara tem engate? não então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na armadilha tem dois caras ali fortes. Vamos continuar por aqui. Vamos lá. 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 outra coisa, outra área para dar uma explorada. Aqui também está aberto, voltamos lá para o começo também, no começo da fase quando chegou aqui, opa, tem vários lugares abertos agora, abriu essa, isso, fiquei enroscado aí. O que é isso? O mesmo esquema, desce aqui que ele não vai passar, não sei se ele bugou, ele não passou, ele não vai passar, você fica aqui matando ele? Não, crânio humano. Tem um ser aqui, não sei o que ele está fazendo aqui, olha aí, mamãe. Essa parte eu nem explorei ainda, cara. Uns inimigos aqui, tem outro ali. Vamos explorar, né, aqui tem mais um portal, mais um, olha aí. Onde será que abre isso? Mais alguns inimigos aqui, dois, mais um ali, três. Só de longe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem efeito, né? Aqui entra, hein? Oh, louco! Que isso que eu achei, velho? Ah, olha aí, achei a... Olha aí, mano! Achei a porta! Aqui no Games Universe é assim. Às vezes você acha alguma coisa, às vezes você não acha nada. Que louco, mano! Tentei... Oh, louco! Essa foi show, hein? Essa aqui nem eu sabia de nós! Olha aí, beleza! O que nós vamos fazer? Aqui, né? Mudança de skill. Mudar pra prece. Vim aqui. Corre aqui. Entrar aqui e abrir aqui. Beleza, hein? Estilhaço. Estilhaço. Só isso. A alavanca tá aqui, ó. Só isso? Isso aqui ia dar uma coisa boa. Tão escondido pra nada. Ah... Tem... Uns livros. Ah, tá valendo. Fazer o quê? Continuar aqui. E aí, a gente vai sair aqui. Voltamos lá de novo. Damos um rolê e voltamos aqui. Você viu, né? Entrei lá por baixo, né, mano? Olha aí, ó. Lá por aquele caminho lá. Voltamos aqui de novo, cara. Não, não. Entrei por aqui, mano. Entrei por ali. Se tem outra porta. Deve ter outra porta aqui também. Outra porta aqui, mas não sei não. Ah, aqui tem um... Checkpoint. Acho que tá fechado também. Tem outra porta aqui. Vamos ver no que ela vai dar, né? Deu nas catacumbas, velho. É isso mesmo. A gente matou o boss, ó. Essa porta tava trancada também, mas agora não tá mais. Boa viagem. E aí E aí E aí E aí E aí que eu subi aquela hora vamos voltar aqui e vamos embora vou trocar agora vamos entrar aqui então voltei aqui no último bosque a gente porque eu matei aqui e tá aqui ó e não sumiu não o tamanho do bicho mortado é será que eu deixei um item aqui não então vamos aqui vamos entrar nessa porta aqui agora tava fechada né agora não tá mais tem inimigos aqui a spray tá com certeza tem olha aí o cara o cara o cara skill errada e aí e aí maldição espada curta e aí 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 eu voltei no mesmo lugar que eu tava Vem no lugar daquela hora, onde que eu abri Vem no lugar daquela hora, onde que eu abri Pô, voltei no mesmo lugar, de novo Eu tava lá embaixo, entrei na outra sala, voltei aqui de novo Voltar aqui Vem no lugar daquela hora, onde que eu abri Vem se ele tá perguntando do irmão ainda Fazer ele lá pro... Lá pro laboratório dele, tem um troféu lá com ele Vamos ver se eu aparecer lá, ele vai pra lá agora Vamos ver se ele aparece lá Vou lá primeiro, depois eu volto e tem que continuar aquela porta ali Que dá lá no primeiro estágio Não é longe Laboratório, a gente vai voltar lá depois pra ele pegar algumas coisas Ou entrar no primeiro estágio Vou voltar de novo Eu vou aqui no laboratório primeiro, ver se ele vai pra lá Se ele não for Depois eu volto e faço a outra parte Vou passar por aqui Vamos voltar aqui Laboratório, acho que é aqui perto Não, 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 não Acho que é aqui o laboratório O laboratório dele é aqui Olha, olha ele aí Aqui ele faz as experiências com os bichos Ai, crendo Tem que ser malvado Vou falar com ele Eu posso trazer eles de volta Eu tenho certeza que eu posso trazer eles de volta Eu vejo que você tem limpo os corpos Isso é maravilhoso Agora eu posso começar a procurar uma cura Eu preciso de espaço para trabalhar E Tamas desagreza, mas eu sei que isso pode ser feito Tem que ter um caminho O que você está procurando? Todo esse tipo de pessoas infestadas Infestadas por demônios Eu... Eu preciso de ajuda Tem que ter uma forma de ajuda Você promete me dar um pouco de potência? Eu não posso fazer muito com um laboratório Em um estado como esse Mas eu posso ter um poder Para melhorar suas potências Talvez se você me ajudasse um pouco mais Eu poderia dar um pouco mais de potências Ajuda? Como? Eu preciso de mais roghar Para que eu possa estudar suas propriedades Eu acho que eu preciso de seus corpos Traga-me um corpos roghar Mas eu suspeito que eles precisarão ser maiores Do que os roghar no monastro Quanto você precisa? Pelo menos quatro Mas o mais, o melhor Quatro Eu vou ver o que eu posso encontrar Obrigado Eu preciso de quatro coração Então vamos ver se eu tenho coração aqui Eu tenho os quatro aqui O coração maligno Que é daqueles carinha Que não morre, né? Então você já vem aqui Já com os quatro Aquele coração que fica dentro de um vazinho E vai matando eles Vai juntando quatro Para você poder pegar esse troféu aqui E ele é perdível Vamos falar com ele de novo Poção forte, fortíssima Poção forte, fortíssima Beleza Eu preciso mais de um coração Eu não tenho mais de um coração Eu não tenho mais de um coração Na próxima, talvez Ele quer mais ainda Então vamos pegar mais um troféu Que é fácil chegar no laboratório Não é? Complicator Eu vou voltar lá agora Ah, depois tem um... Não é que eu quero entrar também Não é que eu quero entrar aqui Então A próxima caminhada vai ser aqui Tá Tem uns inimigos aqui, tá vendo? Tá Tem uns inimigos aqui, tá vendo? Mais Mais Música 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 Mas eu ia encontrar, eu vou terminar o vídeo aqui. Quase deu, hein? Um pouquinho, mais um pouquinho pra eu jogar, aumentar a fele, aumentar meus spots. Então tá, eu vou terminar aqui então, beleza? Pegamos mais um troféu, né? Coração maligna. Entregar os corações lá, vamos lá. Laboratório, beleza. Agora eu vou explorar aquela área de novo. Ali acho que vai ter alguns inimigos novos, vai ter alguma coisinha, beleza? Então é isso aí. Gostou? Comente, compartilhe e dê aquele joia, beleza? Eu vou ficando por aqui. Você vai ficando por aí. Um abraço a todos. E full.